Presidente, bom dia a todos. Quem nos acompanha pela TV Câmara, canal 16, a população de Caxias, a imprensa, a mesa diretora, a vereadora Marisol, porque eu trago um tema muito importante para a cidade de Caxias do Sul. Um tema que o Mão Amiga, liderado pelo Freijo MB, abraçou na cidade de Caxias do Sul, vendo a forma que Caxias do Sul está se tornando, principalmente nos semáforos, nas sinaleiras, as pessoas não têm mais paz para estar numa sinaleira, daqui a pouco olhar para trás do banco de trás, observar o filho que está na cadeirinha, conversar, porque as pessoas estão ali na sinaleira e estão insistindo para lavar o vidro do carro, para pedir um dinheiro, para fazer uma labaria, para fazer... E aí nós estamos vendo o desespero, o empobrecimento da população. As pessoas vendendo panos, vendendo pães, vendendo biscoito. Mas muitas dessas pessoas que estão nos semáforos, vereador Juliano Valim, são pessoas que estão para alimentar o tráfico de drogas. E as pessoas de bom coração, que saem do seu trabalho, tiveram uma alimentação boa, tiveram uma cama para dormir, dizem assim, bom, eu tive tudo isso hoje, o que eu vou fazer? Vou dar um real, dois reais para esse coitado que está aqui na sinaleira, que pelo menos eu estou com a minha mente livre, ajudei, não neguei. Então a pessoa fala, me ajuda para comprar uma comida? O que acontece? Quer uma comida? Não, eu quero dinheiro. Então as pessoas estão ajudando a alimentar o tráfico de drogas. Eu moro atrás do antigo frigorífico PTF, aqui no Cristo Redentor. Ali tinha uma cracolândia, que eu sou grato ao tenente Cristiano, hoje chefe de gabinete, ao delegado Paulo, que hoje é o secretário do município, que conseguiram acabar com a cracolândia que estava ali atrás da minha casa. Mas eu acompanho, porque eu moro no entorno. Então o pessoal que ficava ali embaixo na sinaleira ali do viaduto, ali na urca, com as plaquinhas, o dinheiro, ele saiu de lá, olha, era em cinco minutos, já estava ali, usavam suas drogas, e voltavam rápido para pedir mais. Um levantamento feito pelo projeto Mão Amiga, Cerca de 100 pessoas pedem dinheiro todos os dias nas ruas. Assim, cada pessoa recebe em média, em média, 200 reais por dia, eles recebem. Isso em 365 dias, circulam 7 milhões de reais por ano. Então, a gente observa também que alguns momentos, principalmente algumas datas, quando tem sol, aumenta os pedintes nas sinaleiras. Então as pessoas, ao invés de ajudar, estão alimentando o tráfico de drogas. Porque as pessoas estão ali para usar, dar boa fé das pessoas, para se alimentar de um vício, não se alimentar de alimento. Aí então surgiu a ideia, através do Freijam e Bêtega, do Mão Amiga, de fazer, então, uma moeda, umas fichas. Peço que a TV Câmara mostre, por favor. É o projeto Moeda Mão Amiga. Foi uma empresa, então, que produziu. Como o Freijam e Bêtega, ele assumiu, através de um convênio do município de Caxias do Sul, o restaurante popular, ali do lado do Barcelona, em frente ao Madrimilda, com 800 refeições diárias em torno. Então a pessoa recebe, vai na sinaleira, vai me dar um dinheiro aí, tio, tia. Não, eu vou te dar uma moeda, um almoço. Essa moeda custa R$ 1,00, e por enquanto que foi lançada na última quinta-feira. Então é recente esse projeto. São nesses lugares, nesses estabelecimentos que tem o Pesca TV Câmara, se puder tirar a legenda, só para quem está em casa acompanhar. Na Dega Dorna, Balardim Malhas, Bazar do Bem, Confraria da Casa Acabamentos. Acabamentos, Espaço de Modas, Nutrição e Saúde, Camp Esportes, Livraria Rossi, Minha Farmácia, Natoflora, Produtos Naturais, Padaria Pão Quente, Supera a Ginástica do Cérebro, e Banca do Chimite, e a Sorveteria Urca do Seto. Então, esses espaços aí, eles estão com moedas desse projeto Mão Amiga, muitos deles que nós... Eu não conseguia moeda porque eu fui em dois lugares e já não tinha mais. Mas o que a gente está observando? Ontem surgiu uma reclamação no meu gabinete, de um cidadão que a gente conhece, que está por aqui. E ele disse que havia comprado 100 moedas para dar nas sinaleiras. E eu liguei para o Freijane. O Freijane ficou uns 15 minutos de telefone. O que está acontecendo, pessoal? E aí a gente tem que se atentar também a isso. Tem pessoas que estão precisando, que estão talvez passando necessidades também de fome e tal. E essas pessoas estão comprando 100 moedas. Daí estão indo a família toda. Mas chegam lá e não querem se cadastrar. E eu quero dizer que esse projeto é um projeto organizado. Não é eu, Rafael, vou comprar 20 moedas e vou lá almoçar de segunda a sexta. Não é bem assim. Porque esse projeto é um projeto sério. Tem muitas pessoas que estão indo lá durante segunda, terça, quarta, quinta, sexta, durante a semana, os dias úteis. E aí não tem condições. O que eles fazem ainda? Eles dão uma cesta básica. Eles dão alimentos a esse projeto. E cada um que recebe essa moeda e chega lá no restaurante popular, tem todo um cadastro, um preenchimento. Ah, Marisol, tem dois filhos, está precisando disso, não tem fogão, não tem geladeira, não tem onde morar. Vamos encaminhar então para onde? Para a Fundação de Assistência Social. Bah, vai o Velocino Extra, está precisando de emprego, porque veio de fora, não conseguiu, não tem onde morar. Vamos conseguir um lar e vamos conseguir um trabalho para ele e um curso. Então, é inserir essas pessoas na rede. Porque não adianta a gente somente dar uma moeda, ou tu parar na sinaleira e dar o dinheiro, fechar o vidro e dizer, ajudei. Não, tu ajudou o tráfico de drogas. Nós temos que ajudar com o prato de comida e aquelas pessoas que são profissionais da assistência social, da psicologia, eles vão absorver todas essas pessoas e tentar recuperá-las. E isso é trabalhar em rede. E isso é a verdadeira assistência social. Porque senão nós estamos sendo cúmplices do tráfico de drogas, de alienar essas crianças que estão saindo da escola e esses traficantes estão pegando para ser futuros vendedores. E o projeto do Mão Amiga está fazendo ao inverso, dizendo, vamos ajudar as pessoas, vamos estender a mão, vamos acolher essas pessoas. Isso é uma parte, vereador de cálculo. Obrigado, vereador Rafael. Estive na Livraria Rossi, sábado comprei dois saquinhos de moedas, até já distribuí mais de quatro ou cinco sinaleiras. Porque existem muitas pessoas precisando e realmente precisando de um fome, né? E eles pedem dinheiro. E esse projeto é magnífico, é maravilhoso. Ele faz todo o ciclo, ele cadastra, ele entrega alimento realmente e a gente acaba com um pouco do tráfico de drogas, como o senhor disse. Então está de parabéns para a Ejame, toda a iniciativa e todo mundo que compõe esse projeto. Obrigado. Obrigado. Quem tinha pedido a parte? E usa, por favor. Obrigado, vereador Rafael Bueno. São projetos que realmente demonstram a humanização de uma sociedade. E o senhor veja que quando existe a participação do Poder Executivo e também de entidades da nossa cidade que têm esse desejo de fazer acontecer, a coisa acontece. Mas eu já quero aqui abrir o verbo com todo respeito de como que a nossa sociedade e uma parcela dela tem uma voz falando muito da política, falando muito do judiciário, falando muito da corrupção, mas quanta partida, quantas pessoas que realmente não precisam, não necessitam e diante de um projeto tão bonito como esse, querem se fazer como pessoas que estão necessitadas. Por isso os critérios de que quando essas pessoas chegam lá no restaurante popular para, então, ter a sua alimentação com dignidade, elas fazem aquele critério de ter o seu cadastro tudo certinho para que eles possam realmente, aqueles idealizadores e que têm o cuidado do projeto, saber como que o projeto realmente está acontecendo. Então, você veja que o Brasil, infelizmente, por uma parcela infeliz de uma sociedade que não quer ser justa, quer fazer o jeitinho, o jeitinho brasileiro no ditado popular. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Fius. Eu até liguei depois para o Frei Jaime e pedi desculpa para ele, porque eu já vi a malandragem de cara. Eu ainda, então, eu quero parabenizar a todos, principalmente a Prefeitura de Caxias do Sul, que, através de convênio com a entidade Mão Amiga, fizeram essa parceria de 800 almoços diários. Mas agora, então, essa nova moeda solidária, moeda Mão Amiga, que as pessoas podem adquirir nesses estabelecimentos e ajudar, então, para essas pessoas que estão passando fome, que estão nas sinaleiras, e é que a gente possa, então, também inserir essas pessoas na assistência social. Porque, ao contrário disso, nós estamos alimentando a drogadição dessas pessoas em empobrecimento. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vida longa ao restaurante popular e aos voluntários abnegados do Mão Amiga. Para registro de presença, Denise Pessoa.